Oi, oi, oi pessoal, tudo curtinho? Tudo já indo por aí? Como vocês estão? De novo, um local novo. Olha que legal, estamos aqui no Shopping Dão Pedro, que é em Campinas, está eu e o Renatito, Manual das Aves. Está tendo uma feira super pet aqui, que chama, e são novidades do ramo pet, tanto para cão e gato, como para aves, enfim. Do ramo pet, as novidades que tem estão nessa feira, e aí todo ano a gente vem para conferir as novidades. Então, esse ano não seria diferente, estamos chegando, e aí vou filmar um pouquinho por lá para vocês, fechou? A última vez que a gente veio, a gente comeu sorvete para cachorro, o que vai ser agora? E era bom, se tiver, esse ano eu quero experimentar de novo. Então, bora ver, quem puder já deixa o like e compartilha aí, para a gente conhecer mesmo as novidades do mercado pet, né? Então, bora! Ó, estamos aí, chegando na super pet, congresso, vet em foco, super pet. Sejam todos bem-vindos! Ai, esqueci que eu estava aparecendo aqui. Isso, é. Ó, Charbel! Charbel! Gente, ó, então a gente tinha encontrado Charbel aqui, e aí eu tinha parado de filmar. Agora estou voltando, tá? Aí é que está a parte da credencial. O cachorrão da super pet, o ano passado a gente tirou foto com ele. Vamos tirar foto, vamos tirar foto, vamos tirar foto. E aí, aqui é a entrada, Celte. Então, bora ver o que tem aqui. De cachorro e gato, eu não vou entrar a fundo, tá? Mas a gente vai ver o que realmente tem de diferente aqui. Aqui, de primeira, tem o Richard ali, ó, predileta. Mas aqui é mais cão e gato e tal. Vamos primeiro dar uma voltinha e depois a gente entra nos estandes, não é melhor? Acho que é melhor. Aí aqui as roupinhas, casinhas, pelufas, aromatizantes, comidinhas. Aqui, ó, uma feira que tem bastante coisa pra tosador, né? Tem até as premiações lá atrás. E é bem bacana. Olha, ó, o forte aqui vai ser cão e gato. Então, minha missão hoje aqui... Minha missão é realmente tentar achar alguma coisa que não seja de cão e gato, né? Que seja voltado pra aves, né? Então, eu tô aqui na missão e tem cachorro pra toda aves. Tá massa demais. E hoje é o primeiro dia aqui da Feira Super Pet. E a gente nunca veio no primeiro dia. Esse ano a gente resolveu vir no primeiro dia pra ver como está. E tá realmente muito cheio. Ó o que eu falei pra vocês, ó. É. Tem essa parte do groom, né? Que é realmente um campeonato, né? Os tosadores, tudo. Fica bem legal e fica cheio, ó. E aí depois tem as premiações. E é bem legal. E ó, os cachorros ficam tudo em posição, né? Tudo posturado. É massa demais. Aí aqui tem... Cada estande é uma loja, né? E aí a gente vai geletando as novidades por aqui. Vamos ver. Vamos ir andando e mostrando tudinho pra vocês. Pra quem não conseguiu vir, a Suelen vem e mostra pra vocês. Então, para ver. Ó, aqui é a parte de gatos, né? Se eu não me engano, teve um ano que eu peguei areia. Não sei se foi daqui, porque a gente usa algumas areias também, né? Mas tem outro espaço que eu quero muito achar pra conhecer. Ó, andei um corredor ali e não achei nada, né? Agora vim pra cá e já avistei uma arara. Ó, aqui é ração. Ração da marca Pica Pau. Vocês conhecem? Aí tem várias... Várias amostras por aqui, ó. Amostra não, né? Pra realmente mostrar como que é o produto. Tem o calço em bloco. Nossa, queria muito. Queria mesmo demais. E aí tem várias... Tudo que eles fornecem por aqui. Que legal, que legal, que legal. Essa ração aqui, eu nunca vi em loja, mas eu já sempre vejo por aqui. Ó, um neném. Um neném. Então, eu nunca vi em loja, mas eu sempre vejo por aqui. E aí eu gosto bastante também. Aí de frente tem essa Amicos. Que tem algumas coisas muito brutas. Que dá super pra nossas aves. Tem algumas coisas que são pra cão e gato, gente. Só que a gente consegue utilizar muito pras nossas aves, né? Então, ó. Já tô super olhando aqui. E isso aqui tudo dá pras aves, né? Que são as madeiras, que tem as cordinhas. E nossas aves super adoram destruir, não é mesmo? Quem concorda aí? Ó, o cachorrão. Cachorro! Cachorro! Então, vamos ver. Ó, a minha gaza tá por aqui. Depois eu dou uma passadinha por lá também. Tô andando, gente. Eu venho aqui pra realmente andar. Depois eu volto tudo de novo. E a gente vai conhecendo. Tem várias roupinhas aqui, ó. Pra cão e gato. Bom demais. Tem a Prefere, né? Que são pras aves também. Que tem aquelas barrinhas. Né? Essas barrinhas aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem as barrinhas, calopsitas. Aqui só tá de calopsitas. Mas tem vários. Tem jarara também. E eles que tem o sorvete. Que o ano passado eu tinha até comentado com vocês. E tem o gelato, que é pra cão e gato. Né? E a gente pode experimentar. Né? Esses aqui é super bem-vindo. Ó, eu já não vou experimentar com vocês lá a questão do sorvete. Mas tem a gaiolinha também. O que mais que temos por aqui? Furacão Pet. Ah, aqui tem mais barrinhas, ó. Aqui tem as barrinhas de arara, de papagaio. Tem coisas pra tartaruga. Eu não sabia. Tenebrios. Curió. Nossa, que cheirinho bom que tá aqui. Será que pode abrir e comer? Olha, eles têm rações diferenciadas que eu não sabia. Caraca, que legal. Que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas rações que vocês têm agora são novas, né? Essas de pacote maiores ou não? Porque essas eu não conhecia. A gente mudou a embalagem. Ah, tá. Então antes ela era dessa embalagem aqui, né? Minha companhia, que me subiu de bota. Entendi, entendi. E aí foi mudando tudo, né? Só ficou coitada. Entendi, mudou. Mudou a embalagem. Embalagem nova e também a gente completou elas com outras frutas desidratadas que antes não tinha. Igual esse daqui, por exemplo, ele era só maçã. E agora ele é frutas, com coco, mamão também. Entendi, entendi. Que legal. E aí as barrinhas têm de todos os tipos, né? Todos os tipos. Tem a tradicional, a eco, que é sem corante. Tem com todos os tipos de frutas. Que legal, que gostoso. Tem a linha mini também, que o pessoal às vezes quer provar. E essa daqui, que é a linha maior, que vem dois. Depois que o passarinho come, vem o acessório que vira um balancinho. Ah, sim. Super conheço já isso. Super conheço. Que legal, que gostoso. E aí tem a curiol, coleiro, trinca-ferro, pra beijar flor. Pra tudo. Bacana, né? Ó, na Prefair não tinha nada de bônus pra eu pegar. Mas peguei papéis. Tô com dois papéis na mão. Nossa, passada. Não, gente. Eu quero brindes. Eu falo que eu venho na feira pra receber brindes. Ó, aqui é a Patrick. Life. Não, aqui não. Vamos andando. Vamos andando pra ver o que descobrimos mais, né? Gostoso. Ó, passei aqui e lembrei que alguma vez eu vi esse nome aqui, né? Do Biscotini Patch. E aí eu vi aqui e realmente a gente já usou. Que são os biscoitinhos. Olha que legal. E aí, né? Pra Arara, pra Papababagai, o Calopsita, Ringuinec, Ingozela. Bom demais, ó. E aí tem pra coelho, pra gato, pra cachorro. Que legal. Bacana, né? Eu adoro esses ursinhos. Eu adoro muito. Pras aves não dura quase nada, mas eu adoro muito. E aí tem essas cordinhas também, né? Que dá super pra gente colocar pras nossas aves. Pra elas bagunçarem. Fazer algum tipo de enriquecimento ambiental, né? Eu acho que fica super bacana, super legal. E aí eu tô andando. Tô andando, tô xeretando. Eu já andei muito, tá? Só que quando é só de cão, quando eu vejo que não interessa pra vocês, ou melhor, pra grande maioria, aí eu não paro, né? Mas tem vários, vários, vários novidades, né? Tanto do pessoal da veterinária, como o pessoal de pet shop. Olha, aqui tem vários, vários brinquedinhos. Ó lá. Brinquedo, brinquedo. Tem uns grandalhões também. Tudo bom? Tem uns betinhas por aqui, ó. Gostoso. Ó lá. Que lindos. Nossa, está lindo mesmo, hein? Azuzão intenso. O que mais? Xeretando, xeretando. Vocês são meus olhos, tá? Onde eu olho, eu coloco vocês, ó. Tá? Então a gente tá realmente conhecendo a feira. Nutricom. O que mais? Ó, tem negócio de comer. E aí nesses estandes, gente, aqui não, né? Aqui é realmente compra e venda. Mas nos estandes que eu estou passando, eles sempre tem comidinhas, tem bebidas. E aí pode pegar gratuitamente, né? A pessoa te prende ali, entendeu? Pra você conhecer o produto deles. Legal, né? Logo, logo. Primeiro eu tô andando pra realmente mostrar pra vocês. Depois eu vou encher minha barriguinha também. Porque, né? Senão a gente não para em pé. Lá no fundo tem o wallpapers, pet, que eu acho que é o que eu tô querendo ver. Que são do jornal usão pet, que tem o granulado de mandioca. Eu acho. Se eu não estiver ficando maluquinha, é. Porque tinha alterado a questão da marca, né? Então eu acho que é eles. Lá no fundo, ó. Eu acho que é eles. Ó, tem mais brinquedões aqui. Esses aqui não dá pras aves, porque os bicos deles detonam tudo. Mas tá bom. Faz parte também, né? Tem brinquedos que a gente não consegue usar pra cão e gato. De cão e gato, na verdade, né? Então vamos lá atrás, ó. Eles dão os brindes, dão as comidinhas, né? Pra quem tem cão e gato faz a festa. Eu não tenho em casa, mas eu tenho lá na minha mãe, na minha avó, né? Então, super bem-vindo. É aqui mesmo que eu queria ver. Ó, vou mostrar pra vocês a novidade que a gente já tá testando lá em casa. É substrato de mandioca, tá? Com fibras vegetais, né? E aí ele não dá cheiro. Tem toda essa questão. E aí a gente tá usando tanto o noninho como pros filhotes, sabe? Quando a gente tira os filhotes pra tratar na papa, a gente já chegou a colocar lá, já chegou a colocar embaixo também de gaiola. Então, fica até a dica pra vocês, ó. O nome é All Papers Patch, né? Super mandio granulado higiênico, né? E são com essas fibrinhas aqui, ó. Já mostrei no canal pra vocês. Tá vendo? É, acho que essa aqui é a mais fina. Então essa aqui não seria bom pra gente, no caso. Mas essa aqui é super funcional, né? E a gente super usa. Então, ó. Grãos finos e grossos, zero poeira, torrão sólido, retém e neutraliza odores até 4 litros de absorção. Recomendado por veterinários. Então, ó. Muito excelente, né? Então, a gente já tá testando isso lá em casa, tá? Então fica a dica aí pra vocês que vale super a pena. Por enquanto, estamos curtindo e gostando muito. E aqui, ó. Estamos nesses stands. E aí só vai entrar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, né? Só um pouquinho mais deles. Aí tem a parte que é só realmente pra gatos, né? E aí tem o jornal que a gente usa lá em casa também, né? Como a gente põe na gaiola, esse aqui não é tóxico, não é nada, não tem chumbo. Então a gente curte muito, né? E aí você consegue colocar a sua marca aqui também. Ó que legal. Então fica realmente personalizado, né? E aí eu gosto bastante. E aí fica a nossa recomendação aí pra vocês, viu? Olha, eu ia pedir pra ele me dar uma explicação, mas ele tá atendendo uma mulher ali. Então depois eu vejo se eu volto aqui, tá? Mas vamos seguir andando aí pra realmente a gente conhecer as novidades, né? Mas bem legal, vocês viram? Tem o substrato e tem o jornalzão também, né? O jornal é muito útil, muito prático. E a gente tá usando bastante. O Renato mostra mais lá no canal dele, no Manual das Aves. Mas a gente já tá usando. O jornalzão há um tempo a gente usava um outro substrato e agora a gente já tá testando aquele outro que é de mandioca, né? Então é 100% natural. Não vai fazer mal, não tem cheiro, ele absorve bem. Então tá bem legal e eu super recomendo vocês, tá? E aí eu tô seguindo andando aqui pra mostrar tudinho pra vocês. Vão observando tudo por aí. E agora eu vim aqui na área que é mais realmente de veterinários, né? Então por aqui eu fico boiando. Mas sabe quem tá aqui? Sabe quem tá aqui? Sabe quem tá aqui? Selva Urbana está por aqui. Olha lá. Que é a clínica veterinária das nossas aves, né? O Breno cuida das nossas aves, a Tati, todo mundo por lá. Então aí, ó. A galera em peso da Selva Urbana. Que legal que vocês estão com o stand aqui. Fala um pouquinho da Selva, vem cá, Breno. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Super Pet. Aqui é uma... A Selva Urbana é uma clínica veterinária, mas a gente também tem os nossos produtos. Então a gente veio mostrar os nossos três produtos. Que legal! Pra roedores e coelhos, 100% vegetal, 100% comestível. Eles podem comer, não tem problema. Aqui uma pedra, que é o Sauno Sisal. Também pra roedores e coelhos, né? Sim. É um enriquecimento ambiental. E o carro-chefe, que é o nosso substrato. Então a gente que produz esse substrato, né? Pra répteis aí, é o que a gente tem de melhor no mercado. Sim. E também tem o da Piu Box, que a gente tá divulgando, que é um enriquecimento aí pra aves, né? Então é um painço asiático, que hoje a gente tem no Brasil aqui. Então é um baita enriquecimento pra aves e pra roedores também. Que legal! Eu super vim conhecer. O Breno falou que ia estar com alguns produtos novos. Eu falei que eu fazia questão de vir conhecer. Então tá bom demais. Tem bastante coisa de aves até aqui na feira. Bastante. Tá aumentando. É, diferente dos outros anos, né? Então tá curtindo bacana. É, bastante. Então sigam aí, ó. Selva Urbana no Instagram. E ele que cuida aí das nossas aves, né? E aí tá ali, ó. Pet Shop, consultorias, treinamentos e cursos. Tudo com eles, né? Tudo com realmente a Selva Urbana aí. Agora a gente passou aqui. Agora a gente veio pegar alguns brindes, né? E aí eu passei por aqui. E a gente tá aqui. He sure. He sure has mousse. Tá por aqui. Vou tentar ver se ele manda um oizinho aqui pra gente. Nosso final. Bora ver? Vamos ver se a gente consegue. Ah lá. Quem encontrei por aqui? Richard Rasmus. Fala pessoal. Beleza? Todo mundo aí que curte o universo dos pássaros. Só pra mandar um salve. Estamos juntos. Os nossos... As nossas aves são nossos pets. Porque nunca saíram da natureza. Foram criadas pra serem os nossos animais de estimação. Lembre-se disso. Então, gente. Você tá gostando da feira, Henrique? Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, acho que boa. Tá legal, né? Tô, tô. Tô, tô. Tem bastante coisa de excelência para aves esse ano, né? Tem, 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 tem. Tem. É uma feira que tá crescendo bastante. E cada vez dá melhor. E é isso, né? Tem novos pontos. Principalmente a coisa de entretenimento, né? Porque as aves gostam de brincar. Ah, não sei se você gosta mais de vitor, pô, pausarinho. Vitor, tino inteligente, brincalhão. É, tá bom na minha mão. É isso aí. Sucesso. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada. Ó, falei que tinha passado pela Mega Azul e tinha esquecido de vir mostrar pra vocês. Então, voltei aqui só pra te mostrar as rações pra lores, né? Que agora tá super em alta. Que o pessoal tá tirando realmente da papa pra passar pro alimento sólido, né? E isso aqui tá sendo uma mão na roda, né? Não sei como tá funcionar o jardim, mas aqui são as rações mais molhadas. Ó, a de calopsita. Essa aqui dá pra umedecer pra depois dar. Tem o grube, né? E esse aqui realmente o de lores, né? E aí tem a farinhada, os bastõezinhos. Esses da Mega Azul eu nunca usei nenhum. Mas eu acho bonitinhos. Mas eu nunca usei. Sérgio, bom de estar aqui, por aqui. E estou realmente mostrando pra vocês tudo. Olha que legal. Malte-paste. Que legal. Tem bastante, bastante, bastante. Tudo bom? E aí tem os brinquedos, ó. E aí a gente já andou tudo. Daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra cá. E aqui a gente tá pegando, ó. Veja que tá todo mundo com brindos na mão. A gente começou a pegar os nossos agora. Então agora eu vou dar a volta pra realmente ir pegando os brindos. Não, eu adoro quando eu sou bem recebida, né? Aí eu passei por aqui, falei que eu tinha um canal, um Instagram e tal, que não era de cachorro e gato. E a mulher me atendeu super bem. Tiramos essa fotinha e tirei foto com ela. Fala no cantinho. Vou colocar uma fotinha pra vocês verem. Bom demais, porque a paixão é animais, né? Então independente. Se é peão, se é gato, se é passarinho, se é rabuti, se é suelho. Tudo é bom demais. Então eu fiquei feliz e gravei um pedacinho aqui pra vocês. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Olha, pegamos vários produtinhos aqui na mão. Chega tá pesada. Renato pegou vários por ali também, ó. E é isso, né? Viemos ver as novidades. Viemos sim atrás dos brindes também, né? Esse ano teve muito mais coisas de aves, né? Apesar de bem pouco ainda. Mas teve mais, né? Então a intenção é ir realmente aumentando. Então ficamos bem felizes de ver algumas coisas, né? Tem algumas coisas de cachorro e de gato que a gente consegue usar pra aves também. Então bem bacana, bem legal. Aquele biscoitinho que eu cheguei a falar pra vocês, o moço dão pra gente depois, pra gente levar pra testar. Então é show, é bem legal. E eu super gosto de visitar, né? Essas feiras, encontros que eu falo pra vocês. Tudo que é relacionado a animais, a gente super quer estar dentro, né? Porque é sempre muito legal. Então foi isso. Espero que tenham curtido. Espero que tenham gostado. A gente foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E eu consiga ter transmitido um pouquinho do que foi aqui a feira Super Pet 2004. Tá bom? Então foi isso. Muito obrigada a todos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Ampligem. Estudar a vida. Essa é a nossa natureza. Estudar a vida. 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 Obrigado.